Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar molho de tomate cremoso. Esse molho é muito gostoso e é super prático, super rapidinho de fazer. E apesar do bacon, ele tem um certo frescor por causa do tomate fresco e das ervas. Fica delicioso, eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de tomate, bacon, creme de leite, cebolinha, manjericão, pimenta, sal, pimenta do reino e a massa de sua preferência. Vou começar dourando meu bacon, então vou colocar um fio de azeite aqui na panela e vou dourar meu bacon. E enquanto isso eu já vou aproveitar para ir picando meu tomate em quadradinhos. E vou retirar aqui as sementes. Eu já tirei a pele dos meus tomates, se você preferir, você pode usar o tomate pelado também. Música Pessoal, como ficou muito óleo aqui do azeite e do bacon, eu vou colocar aqui um papel toalha para absorver um pouco desse óleo. Aí, aí a gente tira e continua o molho. Então agora que meu bacon já dourou, eu vou adicionar o creme de leite. Música Vou temperar o molho com sal e pimenta do reino. Vou deixar o meu bacon com creme de leite aqui, dando uma cozinhada por uns 5 minutinhos. Enquanto isso eu vou picar meia pimenta dedo de moça e vou retirar a semente. Como a semente é a parte que é mais ardida, só vai dar sabor. Música E agora eu vou picar a minha pimenta bem pequenininha, quadradinha. Música Vou aproveitar também e vou picar a minha cebolinha. Música Meu creme de leite já deu uma reduzida aqui, então agora eu vou adicionar aqui o tomate e a pimenta. Música Vou deixar dar uma esquentada, quando tiver tudo bem quente, aí eu adiciono a cebolinha e o manjericão e já era, tá pronto. Enquanto meu molho esquenta aqui, eu já vou aproveitar para cozinhar minha massa. Eu tô com uma massa fresca que eu acabei de fazer e se você quiser ver a receita, é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Música Minha massa já tá cozida, então eu vou jogar ela aqui direto no molho. E aí eu vou adicionar também a cebolinha e o manjericão. Música E para finalizar, o parque de leite já está cozida, então eu vou fazer a receita, então eu vou fazer a receita, então eu vou fazer a receita. Parmesão ralado, delicioso. Música Ficou muito gostoso e o melhor é que é rapidinho de fazer. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Pasta and Roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música 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 Música